Já não é de hoje que o cantor César Menotti, da dupla com Fabiano, vem divertindo seus seguidores pelo jeito espontâneo e bem engraçado ao se pronunciar em suas redes sociais sobre alguns assuntos um tanto inusitados. Agora ele resolveu chamar atenção fazendo homenagem ao embaixador. Isso mesmo! Lembra do famoso shortinho azul do cantor Gustavo Lima? Pois é, ele ousou mais uma vez, e sim, minha gente, ele usou peças idênticas durante uma live que a dupla promoveu neste final de semana. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto dizendo E aí, bebês, live começando agora, já estão preparados? O post logo viralizou e claro que de imediato Gustavo respondeu ao entusiasmo de César. Não é possível, volta logo no intervalo urgente com o shortinho do embaixador. E é claro que a cena mais esperada da transmissão foi o momento em que César entrou cantando usando o look do embaixador, com uma entrada triunfal. Oh, meu povo! Olha a sensualidade! Olha o shape! Olha essa maravilha! Agora puxa que nós temos o embaixador! Fala comigo! Simbora, Brasil! Não era eu, não era eu, confundirão o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Obrigado!